Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A inflação oficial do país, medida pelo IBGE, registrou a primeira deflação mensal em mais de 10 anos. O IPCA de junho teve variação negativa de 0,23%. É o índice mais baixo para meses de junho desde o início do plano real. E o primeiro resultado mensal negativo para todos os meses desde junho de 2006. Os três grupos mais importantes para o orçamento doméstico tiveram queda, afetando as principais despesas da população, moradia, alimentação e transporte. As contas de energia elétrica tiveram queda de mais de 6%. Os combustíveis tiveram redução de quase 3%, influenciando o resultado do grupo transportes, com destaque para as duas quedas seguidas no preço da gasolina, autorizadas pela Petrobras no final de maio e em junho. Já os alimentos, de acordo com o IBGE, registraram queda de 0,5%, puxada pela alimentação em casa. O presidente Michel Temer já está em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20 e da reunião do BRICS. Na chegada à capital da Alemanha, o presidente Temer afirmou que não há crise econômica no Brasil. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem do nosso enviado especial, João Pedro Neto. O presidente Michel Temer chegou na madrugada desta sexta-feira, pelo horário local, aqui em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Na chegada ao hotel da delegação brasileira, o presidente falou com os jornalistas sobre a agenda da viagem e destacou indicadores positivos da economia brasileira. A crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados. Não existe crise econômica? Não. Não. Pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo emprego, estamos crescendo indústria, estamos crescendo agronegócio. Antes da abertura do G20, no primeiro compromisso da viagem, Michel Temer participou de reunião com os chefes de Estado e de governo do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, do qual fazem parte, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente afirmou que o grupo se coloca como fator de estabilidade na economia internacional e disse ser importante que os países do BRICS se apresentem ao mundo de modo firme e coeso. Neste cenário desafiador, a mensagem que o Brasil traz a Hamburgo é de responsabilidade e abertura. Responsabilidade na busca de caminho seguro para o crescimento sustentado, com base sempre no diálogo, abertura ao mundo, a pluralidade de ideias, a novas e antigas parcerias econômicas. Essa mensagem é inspirada em nossa própria experiência. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Diante de nossos problemas, escolhemos o caminho mais responsável, que construímos em constante interlocução com o Congresso Nacional e com o conjunto da sociedade. Ainda pela manhã, o presidente Michel Temer veio aqui para o centro de convenções, onde acontece a reunião do G20 e foi recebido pela chanceler Angela Merkel. Também teve o primeiro encontro com os líderes dos países do grupo, uma reunião informal que teve como tema o combate ao terrorismo. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TVNBR. E aqui no Brasil, quem assume a presidência da República é o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes com a repórter Gabriela Noronha. Olá, novamente, Gabriela. Olá, Carolina. Olha, segundo a agenda prevista para hoje, o presidente em exercício, Eunício Oliveira, tem um encontro agora pela manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. E à tarde, o presidente em exercício tem uma reunião marcada com o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Alexandre Barreto. Eunício Oliveira é o segundo na linha sucessória e assumiu a presidência porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está em viagem oficial à Argentina. Ontem, o presidente em exercício promulgou um acordo entre Brasil e Uruguai sobre residência permanente. A ideia é alcançar a livre circulação de pessoas. Além disso, sancionou um decreto que dispõe sobre cargos e funções considerados de natureza militar. Também na quinta-feira, Eunício Oliveira aprovou, sancionou a lei que cancela os precatórios que não sejam sacados em até dois anos. Precatórios são valores devidos pela União, Estados e Municípios a cidadãos que ganharam processos na justiça. Na prática, a medida permite que essas dívidas, quando se tornam ociosas, retornem aos cofres públicos. De acordo com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, aprovar o projeto de lei dos precatórios é decisão acertada e contribui para o ajuste das contas públicas. Decisão muito acertada, uma vez que são recursos do governo federal que foram transferidos para pagamento desses precatórios, mas não houve os resgates efetivamente. Então é um dinheiro do governo que está parado e que monta valores elevados de 16 bilhões de reais. A proposta aprovada trata apenas daqueles que não foram sacados há mais de dois anos e que esses então retornariam os recursos para o governo, mas no momento preciso em que a pessoa for retirar esse precatório haverá o pagamento tempestivo, mantendo a mesma ordem cronológica que já estava o pagamento desse precatório anteriormente e havendo inclusive a atualização monetária dos valores. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.